Não há desculpas, eu vou continuar a segurar o meio-campo. Não há desculpas, vou continuar a cruzar para o gol. Não há desculpas, vou continuar a ter a bola do ângulo. Não há desculpas, eu vou continuar a marcar golos. Não há desculpas, vou continuar a sair a jogar. Não há desculpas, não há desculpas. São a prata da casa, talentos limados dia após dia, treino após treino. Jogadoras da formação que este ano pela primeira vez tiveram a oportunidade de ouro de realizar a pré-temporada com a equipa sénior. O sonho de conseguir chegar à equipa profissional do Sporting mantém-se vivo. Para Marta Ferreira, André Jacinto, Patrícia Leitão, Bárbara Lopes, Mariana Rosa, Alicia Correia, Vera Cid e Carolina Joia. A Sporting TV vai conhecer seis das oito jogadoras da formação leonina que têm feito parte da pré-temporada da equipa de Susana Cova, nesta época, 19-20. Característica mais importante que uma jogadora tem que ter? Está parecido. Porquê? Porque se uma jogadora for inteligente é muito mais fácil fazer o que uma jogadora que tem capacidade faz. Ou seja, se eu for inteligente eu consigo tomar melhores decisões que num curto espaço de tempo outras jogadoras não conseguiriam fazer. Eu acho que é muito importante. Eu a ter visão de jogo consigo meter as bolas onde quero, fazer a minha equipa jogar e ajudá-la a ter um melhor resultado e a poder fazer uma boa jogada. Criatividade acho que é essencial no futebol. Acho que é preciso pensar diferente, fazer diferente, ser diferente. Acho que isso é que traz as coisas bonitas que vemos todos os dias num jogo de futebol. Acho que é espetacular a criatividade que alguns jogadores conseguem ter. A ajuda entre todas é mais importante no futebol para conseguimos realizar as coisas que queremos. Porque eu acho que isso é essencial em todos os jogos e também saber nos adaptar a todos os jogos. Como é que classificas a tua visão de jogo? Às vezes não é lá muito boa. Também como joga na linha às vezes é mais fácil de visualizar o jogo todo. Com a inteligência um jogador pode decidir os jogos, pode... Tudo vem da cabeça e depois é que chega aos pés. A guarda-redes sai a jogar para a central, lateral, lateral para a seis, seis volta a jogar na central, central-lateral, lateral seis, seis metros na rotura para a extrema e desmarca-se e depois esta cruza e esta faz um pontapé de bicicleta e marca. E se nada isso acontecer, se não for possível, por algum motivo, a equipa adversária percebeu perfeitamente o que é que tu querias, o que é que vocês queriam? O que é que nós queríamos? O que é que farias em situação de jogo? Fazia outra coisa diferente. Como por exemplo? Ia pelo outro lado, pelo espaço vazio. E... Pronto. Fazia o gol. Sim, se desce. Isto é assim. Linha defensiva começa com bola, joga no meio. Eu estou aqui, esta aqui. Eu levo, passo por uma, passo por outra, toco na linha, esta vai a correr, cruza e eu faço um pontapé de bicicleta. Bola na central. A central joga com a médio. A médio joga na outra, médio. A lateral passa nas costas, a médio joga com a extrema, a extrema passa a lateral, a lateral cruza e é gol. Isto tudo dá um, dois toques. Vai uma, pinta todas e marca gol. Sabem falar de futebol como o gente grande, têm a ambição nos pés e o gol na ponta dos dedos. Identificam na transição para a equipa profissional a intensidade sentida no trabalho, dado que sabem que as vai tornar melhores no futuro. Termos sido chamadas para fazer a pré-época é só mais um objetivo que nós temos e é muito gratificante termos vindo aqui a esta academia fazer a pré-época com elas. A intensidade é completamente diferente. Elas, em tudo o que se faz, assim que entramos naquela porta, é completamente diferente. Elas querem muito e nota-se em tudo o que nós fazemos e é completamente diferente estar aqui numa equipa principal, numa equipa B. A responsabilidade que elas têm de estar a vestir esta camisola, de jogarem como profissionais que são, é incrível e faz-nos pensar que temos de ser assim também para um dia chegarmos A intensidade é obviamente diferente, porque estamos a jogar contra jogadoras que quer física, quer psicologicamente, estão muito evoluídas. Ou seja, a intensidade puxa muito por nós, estes treinos puxam muito por nós. Nível tático, isso não depende muito do físico, mas depende não só das jogadoras, mas também da equipa técnica, acho que isso varia de equipa para equipa, mas trabalhamos todas no mesmo sentido, quer seja a nível sub-19, quer seja agora aqui no plantel principal, trabalhamos todas com o mesmo intuito, que é evoluir e ganhar. A intensidade, acho que aqui é um nível mais alto nas uniões. Não é que não seja nas uniões também, mas aqui acho que é muito mais. O facto de elas jogarem com intensidade bastante elevada faz a cada uma de nós termos de nos superar, a nós próximas, eu acho que isso é bastante bom para crescermos como jogadoras. É sobretudo a superação, queremos estar sempre ao mesmo nível que elas. Apoiam-nos imenso, dizem inclusivamente que para continuarmos assim vamos chegar longe, que têm orgulho no nosso trabalho e estão sempre lá quando nós precisamos. O principal aqui é conseguirmos ajustar-nos às rotinas, porque nós viemos de uma equipa que tem treinos três vezes por semana, à tarde, e chegamos aqui, temos treinos todos os dias, por vezes bi-diário e ainda não temos carta nenhuma de nós, ou seja, mais os transportes, acordar cedo, deitar cedo, é uma rotina que custa, mas quem corre por gosto não cansa. Não há desculpas, têm de nos ver jogar. Tchau. 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 Tchau.